Jota rachada E você, tá viciada demais Aquele amorzinho que só a gente faz Você, não consegue esquecer Quando a gente vai pra cama e faz ela tremer Vai então admitir que é da sacadeza que você gosta Jota aqui comigo e vem fazer Toma a sarrada gostosinha Isso só é daí se queridão A claridade dos caridões Toma vai novinha, vai Toma vai novinha Vai me dando um rebolado E eu to pote a cota Toma a sarrada gostosinha Vai me dando um rebolado E eu to pote a botadinha Vai tomar vai novinha Vai me dando um rebolado E eu tô bota a botadinha É pra bater no paredão E você, tá viciada demais Naquele amorzinho que só a gente faz Você, não consegue esquecer Quando a gente vai pra cama e faz Ela tremer Vai, então admite que é da safadeza Que você gosta Brota aqui comigo e vem fazer Toma, sarrada, gostosinha Vai me dando um rebolado E eu tô bota a botadinha Vai, toma, vai, novinha Vai, toma, vai, novinha Vai me dando um rebolado E eu tô bota a botadinha Toma, sarrada, gostosinha Vai me dando um rebolado E eu tô bota a botadinha Vai, toma, vai, novinha Vai, toma, vai, novinha Vai me dando um rebolado E eu tô bota a botadinha É, tá viciada, novinha gostosa Na cama me excita Namora é bom, mas fica melhor ainda Saiu espalhando que a minha foda é preferida Que eu boto gostoso e ela senta por cima Que eu salto gostoso e ela senta por cima Eu chaca, eu bota, eu chaca na minha pepeca Jada, s, pai, leão O maior dizer que é Bota a botadinha Vai empinando a rampa Eu vou te botar o meu dedinho Carreta de me suaguear É, tá viciada, é, tá viciada, novinha gostosa Na cama me excita Namora é bom, mas fica melhor ainda Saiu espalhando que a minha foda é preferida Que eu boto gostoso e ela senta por cima Que eu salto gostoso e ela senta por cima Eu chaca, eu bota, eu chaca na minha pepeca Bota a botadinha, bota a botadinha Vai empinando a rampa e acabou te botando todinha Eu chaca, eu bota, eu chaca na minha pepeca É, tá viciada, eu chaca na minha pepeca É, tá viciada, eu chaca na minha pepeca É putaria que no lanza pra esses criminosos Botar en xereca na reta e pochi pochi na chopé Bota a xe reka na rede Pocky Pocky na xo xot Bota a xe reka na rede Pocky Pocky na xo xot Bota a xe reka na rede Pocky Pocky na xo xot É pra bater no faridão É putaria que não lança pra esses criminosos Putaria que não lança pra esses criminosos Bota a xe reka na rede Pocky Pocky na xo xot Bota a xe reka na rede Pocky Pocky na xo xot Bota a xe reka na rede Pocky Pocky na xo xot Bota a xe reka na rede Pocky Pocky na xo xot Pocky 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 Pest Bota a xe reka na rede Pocky Pocky Pest É a delguito A mais braba que tá tendo Ela tá rachada Hoje é balha revoada, espiona pra todo mundo Ela brota no bailão, pra esquecer de tudo Com cantão de uísque ela ficou toda safada Tá jogando a raba, pedindo-se uma citada Eu vou fugir na minha mãe, pra fuder esse bandido Eu pulo aqui a janela, pra fuder esse bandido E a maciada, seu braço sapato, tá de glock, vem fuder comigo E a maciada, seu braço sapato, tá de glock, vem fuder contigo Pai, maciada, pai, não sei se é magia, se é notícia Inspirada na onda do piscopar, corporeliza Sanches Pai, maciada, tá um tesouro Vou te colocando até você ficar molhada Vai abrir na perna, vou te colocar Vai na seta, pai, dá um tesouro Vai na seta, pai, dá um tesouro Vai na seta, pai, foi de fato Vai na seta, pai, dá um tesouro Vai na seta, pai, vai na seta, pai Dita, foi de fato Time 3 Produções E é o band Tá batendo palidão Hoje é bailar e voar da espona pra todo mundo Ela brota no bailão pra esquecer de tudo Com cantão de uísque ela ficou toda safada Tá jogando a raba, perdendo uma sentada Eu dou fuga na minha mãe pra fuder com esse bandido Eu pulo até a janela pra fuder com esse bandido E o maciado seu pai, safado, tá de glock, vem fuder comigo E o maciado seu pai, safado, tá de glock, vem fuder contido Putaria que é ruim, não sei se é magia ou se é cantista Inspirada na onda do piscopar Corporeliza Sanches, pai, meu certo pai Dá um tesão pro caralho, pai, meu certo pai Vou de fato na pirote, vai no chato pai Dá um tesão pro caralho, pai, meu certo pai Vou de fato na pirote Vou te colocando até você ficar molhada Vai abrindo as pernas, vou te colocar a zambada Antes vai no chato pai Dá um tesão pro caralho, pai, meu certo pai Vou de fato na pirote, vai no chato pai Dá um tesão pro caralho, pai, meu certo pai Tentam hoje e quatro, mamirão J.S. Paridão, a qualidade dos paridões J.S. Paridão J.S. Paridão, a qualidade dos paridões J.S. Paridão, a qualidade dos paridões